Marte, o planeta vermelho, está em perigo. Alguma coisa está perturbando sua órbita. Marte está fora de controle e está sendo arrastado em direção ao Sol. O problema é que sua trajetória coloca o planeta vermelho em curso de colisão com a Terra. Ficção, talvez, mas não se engane. A possibilidade de um impacto como esse já foi uma grande ameaça para a Terra, mas acabamos tendo sorte. A Terra foi realmente atingida por algo mais ou menos do tamanho de Marte. Nós temos uma Lua como resultado desse impacto e isso foi ótimo porque a Terra seria um lugar muito diferente hoje. Nossa Proto-Terra sem Lua esperando aquela afortunada colisão. Terra Marco 1, o planeta que existia antes da colisão que formou a Lua, foi completamente destruído por este evento de impacto. E a Terra na qual vivemos hoje, Terra Marco 2, é um planeta diferente do que teria sido se o impacto criador da Lua não tivesse ocorrido. É uma questão simples, mas apenas recentemente os cientistas começaram a refletir sobre o que aconteceria se não existisse a Lua. Se não tivéssemos um Sol, não existiria vida na Terra. Na verdade, a própria Terra não existiria. Mas e quanto ao nosso mais próximo vizinho celeste, a Lua? Sem ela ainda existiria uma Terra com seres vivos, mas destituída de vida baseada no solo. Plutão é o único outro planeta com uma Lua única e relativamente grande. Mas estes pequenos e remotos corpos celestes são planetóides gelados e, na verdade, não contam. Júpiter, o maior dos planetas, possui 16 Luas, mas como aqueles outros gigantes gasosos, Saturno, Urano e Netuno, estas Luas são comparativamente a Anãs. Júpiter e seus satélites lembram um mini-sistema solar. Marte possui duas Luas minúsculas, mais parecidas com asteroides capturados. Em certos aspectos, Vênus é o planeta gêmeo da Terra, mas as semelhanças não se estendem a um amigo próximo. Vênus não possui uma Lua, e nem Mercúrio, um pouco maior do que nossa Lua e o planeta mais próximo do Sol. Dentro do sistema solar, apenas a Terra, para sua sorte, possui uma única e grande Lua. Por quê? Você não quer uma teoria que é tão evolucionária que acontece com cada um dos planetas? Porque então Mercúrio deveria ter uma Lua grande, Vênus deveria ter uma Lua grande, Marte deveria ter uma Lua grande, e eles não as têm. Se a Lua e a Terra tivessem se formados juntas no embrionário sistema solar, a Lua deveria possuir um grande núcleo ferroso, como a Terra. Ela não possui, e portanto essa teoria é suspeita. E quanto à teoria da captura, será que a Terra tomou como refém um planetóide que estava de passagem? Impossível, um corpo tão grande como a Lua continuaria sua trajetória. Uma terceira teoria diz que a semifundida prototerra girava tão rápido que uma parte se desprendeu da saliência equatorial. Mas a física não comprova. Enquanto a NASA se preparava para ir à Lua, os cientistas procuravam uma explicação mais plausível. Harold Urey, um geoquímico que estava envolvido nos planejamentos iniciais das missões Apolo, fez um comentário de que nenhuma das três teorias eram válidas e que nem a Lua deveria estar ali. Mas a Lua continua em seu lugar. E desde 1969, seis missões transportaram 12 astronautas até a superfície lunar. Mas os primeiros pousos da Apolo são sobre bandeiras e pegadas. Mais tarde, entretanto, os astronautas procuravam pelas assim chamadas rochas da criação, materiais que existiriam desde a época da formação da Lua. Será que eles resolveram o mistério da origem da Lua? No total, as missões Apolo trouxeram para a Terra 380 quilos de pó e rochas da Lua. Dois, um, zero, decolando, decolando e lançamento. Câmbio e ignição. Assim que as primeiras expedições Apolo voltaram de suas missões na Lua, foram realizadas uma série de conferências anuais em Houston para estudar as rochas que elas trouxeram de volta e falar sobre a química e as propriedades dessas rochas. As pessoas chamavam essas conferências de festivais das rochas, uma a cada ano. Os resultados são decepcionantes. As rochas são semelhantes às do manto terrestre. Elas não possuem água e muito pouco ferro. Estas não são rochas de sua formação. E não é uma surpresa. Por mais de bilhões de anos, um bombardeamento cósmico destruiu as mais antigas rochas da superfície lunar. Até certo ponto, a busca pelas rochas de sua origem foi um esforço inútil. O homem andou sobre a Lua e os teóricos de sua origem não deram grandes passos. Vários cientistas se reuniram e começaram a pensar. Já se passaram cerca de dez anos desde o final das missões Apolo e deveríamos estar conhecendo mais sobre a origem da Lua e os primórdios de sua história. Ao se concentrar apenas nas análises das rochas, Hartmann acredita que seus colegas deixaram de lado um quadro mais amplo. Ele está convencido de que os impactos são a pista a seguir. A Lua é um completo registro de 4,5 bilhões de anos de colisões no espaço. E ela já foi vítima de algumas fortes pancadas, não imediatamente óbvias, do hemisfério que se volta para a Terra. Antes da Apolo, quando a face oculta da Lua era quase desconhecida, Hartmann tentou mapear as crateras nos limites do hemisfério visível. Num laboratório, ele e um colega montaram um globo especial. Projetamos as melhores fotografias daquele globo, seguimos para o lado e então descobrimos uma nova variedade de características que as pessoas haviam ignorado. Manchas grandes, concêntricas, enormes crateras de mil quilômetros de diâmetro representam uma das conexões com minha própria teoria de que a Lua havia sofrido grandes impactos e que no início existiam grandes corpos vagando pelo sistema solar, colidindo com outros planetas. E para cada impacto na Lua, 25 ocorriam na Terra. E em 1984, Hartmann estava convencido, o pequeno núcleo de ferro, as pedras completamente sem água, como as do manto da Terra. A Lua deve ter se formado a partir da mãe de todos os impactos. O objeto de impacto deveria ser do tamanho de um planeta. Mas os mundos podem colidir? Na Rússia, uma nova teoria da formação planetária sugere que é possível. Nosso jovem sistema solar é ainda uma grande confusão. De uma vasta nuvem fundamental, partículas se reúnem em grupos. Elas crescem até o tamanho de uma bola de basquete, se agregando e colidindo. Em pouco tempo, atingem o tamanho de montanhas. O processo leva cerca de 100 milhões de anos. Estamos no estágio final de colisão dos planetas. Um planetóide destrói o manto de Mercúrio. Destroços seguem na direção de Vênus. Mais além está a Terra, terceira rocha a partir do Sol. Mas em seguida, no espaço antes de Marte, um planeta extra, um intruso estranho chamado Orfeu. Sua órbita está muito próxima da Terra. Em seu caminho, desastre. É uma ideia muito interessante essa de que grandes colisões afetaram os planetas porque nos permite explicar por que um planeta possui um tipo de sistema e outro possui sistema diferente. E ainda assim, se você olhar para trás longe o suficiente para observar os detalhes, os planetas são relativamente similares. Então você pega as semelhanças, mas também encontra essas peculiaridades. Vênus, por exemplo, gira ao contrário. resultado provavelmente de uma grande colisão. Marte possui uma inclinação semelhante à da Terra, uma pista talvez de um outro impacto. O gigante gasoso Urano gira de lado devido a uma colisão com um objeto do tamanho da Terra. Entra em cena um especialista em impactos. Baseado como Hartman em Tucson, Arizona, Jay Mellosh não acredita na teoria de Orfeu, mas está disposto a colocá-la à prova. Como cientistas, estamos interessados em saber o que acontece quando dois planetas colidem. Mas nunca seremos capazes de realizar experimentos com impactos reais de planetas. Então precisamos de outra forma de coletar informações sobre o que acontece durante uma colisão planetária. O que fazemos, assim como os militares, quando enfrentam um problema para determinar os efeitos de explosões nucleares acima do solo é utilizar um código de computador. No Novo México, uma conversa com um dos funcionários dá a Mellosh acesso a um computador do Sandia National Laboratories. Este é um computador confidencial e, portanto, não pude nem mexer no teclado. Meu colega fez perguntas sobre os dados relacionados ao problema. E ele, por exemplo, me perguntou qual o diâmetro do alvo. E eu dei a ele o diâmetro da Terra. Algumas cabeças se levantaram na sala. O alvo é a Terra. Depois eles perguntaram qual o diâmetro do projeto e eu forneci metade do diâmetro da Terra. Algumas outras cabeças se ergueram ao nosso redor. E em seguida, a velocidade do impacto. 11 km por segundo. Finalmente, por causa do entusiasmo de todos na sala em relação a esta gigantesca colisão, esta simulação se transformou em prioridade e os resultados foram revelados. Podíamos ver a colisão de um planeta, ver esta enorme explosão de gases acontecendo e foi esse tipo de simulação que permitiu descobrir novos fatores relacionados à compreensão do que acontece nesse tipo de desastre. Então, o que acontece quando dois mundos colidem? Já vimos filmes sobre colisões de planetas e coisas como Guerra nas Estrelas, onde planetas explodem instantaneamente. Não é assim que as coisas funcionam. Os planetas são tão grandes e os eventos ocorrem lentamente. Se você voltasse no tempo, 4,5 milhões de anos atrás, quando o planeta Orfeu colidiu com a Terra, você veria as coisas acontecendo como se fossem câmera lenta. Orfeu se aproximaria a um corpo com cerca de metade do diâmetro da Terra e lentamente colidiria com a Terra, penetraria nela e nuvens de vapor seriam expelidas, mas tudo num período de 20 minutos a meia hora. A colisão criaria uma grande quantidade de vapor que seria esguichado para o ar. E o vapor não obedece às mesmas regras que as rochas sólidas. Ele se expande sob pressão interna. E isso, na verdade, permite que uma boa parte do material fique girando em órbita ao redor da Terra. Hartmann nos dá o impacto. Mellosh coloca os destroços na órbita. Mas como esses destroços formam uma Lua? É, na verdade, um tipo de evento aleatório. Qual corpo acaba colidindo com outro corpo para criar os planetas finais? Uma dessas colisões aleatórias veio a acontecer num ângulo exato, com a velocidade certa, para formar nossa Lua. E, quando você vê por este ângulo, o fato da Terra estar localizada a uma distância habitável do nosso Sol, com nossa grande Lua, parece que foi um acidente de muita sorte. Marte não teve tanta sorte. Dois pequenos satélites, um deles destinado a atingir o planeta. Um impacto destrói uma Lua interna de Urano. Isso deixa o planeta com um grupo de anéis e um satélite reconstituído, a Lua que conhecemos hoje como Miranda. Saturno e seus anéis. Bilhões de partículas tão pequenas quanto grãos de areia e tão grandes quanto caminhões. Os anéis são, provavelmente, os resíduos de uma Lua que se desviou para muito perto de Saturno e foi destruída por sua gravidade. Ou talvez a Lua tenha sido pulverizada por um impacto. De qualquer forma, os anéis estão próximos demais do planeta para a formação de uma nova Lua. Eles estão dentro do que os astrônomos chamam de raio Roche. Fora desse limite, as Luas podem se formar. Dentro, os materiais giram na direção do planeta, o provável destino dos anéis de Saturno. O tipo específico de impacto necessário para formar uma Lua tão grande quanto a nossa na verdade é completamente único. Se Orfeu tivesse atingido diretamente, a Terra não teria uma Lua. O ângulo do impacto teria espalhado um anel de destroços e se estivessem dentro do raio Roche, os destroços teriam voltado ao planeta como uma chuva de meteoros. Mas em outros casos, nós descobrimos que depois de um impacto, talvez se formem duas Luas que ficam estáveis por dezenas de milhares de anos. Canap tenta todos os ângulos em suas simulações do impacto com Orfeu. Um terço de suas simulações criaram duas pequenas Luas, mas eles formam parcerias insustentáveis. Além disso, duas Luas não durariam até hoje. Que visão seria se tivéssemos duas Luas no céu bem próximas da Terra? Com duas Luas, a Lua menor e mais próxima ou cairia na Terra ou as Luas acabariam por colidir. Mas para produzir nossa Lua, Canap escolhe uma abordagem mais indireta. Descobrimos que se você faz o impacto acontecer a um ângulo bastante descentralizado, de uma forma que o objeto quase não atinja para outra Terra inteiramente, esta configuração é muito boa para colocar o objeto em órbita. O impacto descentralizado pode destruir parcialmente o corpo que está colidindo, que então se afastar da Terra e temporariamente se reestrutura antes de voltar para um segundo impacto. Um duplo desastre. Todo o processo de impacto provavelmente levou cerca de dois dias para ser completado. Teria sido um terrível final de semana para se estar na Terra. No entanto, nosso prêmio é a Lua. Ela se formou fora do raio Roche, 22.500 quilômetros da superfície da Terra Marco II. Acumulando matéria ejetada de um disco quente de fragmentos, nossa Lua rapidamente se juntou num período de 1 a 100 anos. Se estivéssemos na Terra quando a Lua se formou, digamos 100 anos depois do impacto, a Lua seria uma enorme visão no céu noturno. Se pudéssemos ver a Lua logo após sua formação, ela iria aparecer 15 vezes maior no céu escuro que sua aparência atual. Teria sido uma visão e tanto. Em nosso planeta devastado, há um inferno na Terra. Vulcões em erupção. A crosta se deslocando. Lava se espalhando como um oceano. A Lua está tão próxima que rochas e magma são influenciadas como a maré. A força de atração lunar é 4 mil vezes maior do que a de hoje. A Terra estremece e explode. Nos oceanos, todas as ondas são como maremórdos. Gradualmente, através de 4,5 bilhões de anos, a Terra esfria e se acalma. Inicialmente, vastas forças fazem com que a Lua seja rapidamente empurrada para longe. As rotações dos dois corpos ficam mais lentas. A duração dos nossos dias passa de 4 para 24 horas. A ação das marés continua a diminuir a velocidade de rotação da Terra e mantém a Lua afastada. Cientistas sabem disso através do exame das camadas de rochas, chamadas de cadenciômetros das marés. Elas mostram a frequência das marés pré-históricas. Marjorie Chan, da Universidade de Utah, procura por estes cadenciômetros em Big Cottonwood Canyon. Várias eras atrás, estas eram camadas de sedimento deixadas pelas marés no estuário de um rio. Algumas destas camadas de rocha possuem apenas a espessura de uma folha de papel. E é como se cada pedaço de papel representasse uma história, uma página retirada de um diário contando o que aconteceu há um bilhão de anos. As descobertas de Chan são concretas. Marés primitivas eram mais frequentes e os dias muito mais curtos. É incrível que estes cadenciômetros de marés possam nos dizer que o dia possui apenas 18 horas porque podemos contar a partir do ritmo das marés. Podemos ver quantos ritmos existiam num dia, quantos dias existiam num mês, quantos meses existiam num ano e usamos estes cálculos para mostrar como a Lua vem se afastando da Terra. De 22.500 quilômetros no início, a Lua está agora a 376.500 quilômetros da Terra. Atualmente, quando os três corpos se alinham, a Lua pode cobrir o Sol com precisão. Na Terra, nós vemos o fenômeno como um eclipse total, uma incrível coincidência cósmica. Estes eclipses são outras evidências de que a Lua está se afastando da Terra. Este é um eclipse total como vemos hoje, mas era assim que veríamos o eclipse quando a Lua estava mais próxima da Terra. No futuro, quando a Lua estiver mais distante, um eclipse total será coisa do passado. Antigas documentações de eclipses revelam que há apenas cerca de 2.000 anos atrás, a duração do dia era um pouco mais curta do que atualmente. Se tivesse se mantido constante, o eclipse solar de 136 a.C. teria seguido esta linha de totalidade. Em vez disso, como o dia era um vigésimo de segundo mais curto, a totalidade se deslocou para o leste através da Babilônia. mais de um quarto de século atrás, os astronautas da Apollo instalaram refletores na Lua. Hoje, eles são alvos para os astrônomos do Observatório McDonald, no Texas. Ao receber os raios laser que retornam dos refletores, a velocidade na qual a Lua está se afastando pode ser medida até a largura de um fio de cabelo. A distância está se ampliando em 3,8 cm por ano. Dessa forma, em 4,5 bilhões de anos, a Lua em nosso céu encolheu até chegar nisso. A força de atração gravitacional da Lua mantém a Terra numa posição horizontal com uma inclinação de 23 graus. Marte, ao contrário, não possui uma grande Lua estabilizadora. Consequentemente, ele oscila em seu eixo. Ao longo de milhões de anos, a inclinação pode variar de 0 a 90 graus, fazendo com que seu clima seja inconstante. Imagine a Terra dessa forma. Em Paris, no Biro de Longitude, o astrônomo Jacques Lascar faz exatamente isso. Ele se pergunta o que aconteceria à Terra sem nossa grande e benéfica Lua. Primeiro, ele faz modelos da Terra com a Lua. Nosso eixo se move num círculo, mas sempre a 23 graus. Ao remover a Lua, o movimento circular diminui, mas o planeta fica maluco. Os cálculos de Lascar mostram um caos. Tire a Lua e nós perdemos toda a estabilidade. A Terra oscilaria pelo interior do sistema solar. Lascar não tem dúvida de que dependemos completamente de nosso parceiro no espaço. Se não existisse a Lua, o eixo da Terra ficaria sempre oscilando entre 0 e 90 graus. E o clima no nosso planeta mudaria radicalmente. Então, podemos dizer que a Lua é um regulador climático para a Terra. Mesmo com a Lua, a Terra sofre pequenas oscilações. Como um membro da equipe da NASA que estuda as origens da vida, Lynn Rothschild sabe que até mesmo as menores mudanças de inclinação geram profundas consequências. alguns pesquisadores na Alemanha apresentaram uma teoria de que a razão da civilização na Terra ter começado na região do Delta do Nilo e não no Saara, onde existiam grandes grupos de humanos naquela época, é porque o ângulo oblíquo da Terra havia mudado menos de um grau. O próspero Saara no norte da África se transforma numa par da região estéreo. Hoje, ele é o maior deserto da Terra, produto de uma mudança de ângulo do eixo planetário. Sem a Lua, estaríamos vivenciando mudanças de angulação de 20, 30, 40 e 50 graus e até mais. E então compare essas mudanças com aquela de menos de um grau que causou a migração em massa de humanos e podemos imaginar que problema sério a falta da Lua traria para a vida na Terra. Portanto, ao perdermos a Lua, existem motivos para preocupação. Seria este o Egito quando a Terra começar a oscilar? Seria este o Saara do futuro? Será que a Antártica se transformaria num deserto escaldante? Estas são as perspectivas se nós perdermos a Lua e a Terra girar descontrolada. De repente, teríamos verões que seriam incrivelmente quentes. Na parte terrestre, estamos falando de talvez mais de 100 graus centígrados, mais do que a temperatura de ebulição da água. Por outro lado, teríamos invernos com temperaturas abaixo do congelamento, provavelmente tão frio quanto o gelo seco. Temperaturas incrivelmente frias. Placas de gelo avançariam e recuariam através do Equador. E pior ainda, com a Terra balançando caoticamente, os círculos polares derreteriam, os níveis dos oceanos subiriam, ilhas desapareceriam e nossas cidades costeiras seriam inundadas. É fato concreto. A Lua está nos abandonando. E quanto mais distante, menor sua capacidade de estabilizar nosso planeta. E mais lenta será a rotação da Terra. Nossos dias ficarão cada vez mais longos. Uma forma de diminuir os efeitos do distanciamento da Lua é a construção de represas, não em rios, mas nos oceanos. É ficção científica, mas temos milhões de anos para desenvolver a tecnologia. Estamos perdendo a Lua por causa do atrito das marés. Reduzindo a vazante e a corrente de nossos oceanos através de represas, poderíamos diminuir o índice de recuo da Lua. Igualmente audaciosa é a ideia do falecido Alexander Abian, da Universidade de Iowa. Ele sugere sequestrar uma Lua de Júpiter e estacioná-la na órbita da Terra. Esta Lua, Europa, é grande o suficiente para o trabalho. Ela não substituiria nossa Lua. Europa apenas ajudaria a manter nosso planeta alinhado, já que a influência de nossa Lua está diminuindo. Lua cheia sobre o planeta Terra. Ninguém sabe a razão, mas a Lua cheia significa problemas iminentes para hospitais, prisões e as ruas de qualquer cidade. Alguma coisa acontece com as pessoas quando é época de Lua cheia. Sempre se encontra algum problema. É como se alguma coisa no ar tomasse conta das pessoas, deixando-as excitadas, algumas vezes com resultados ruins. da Lua nova à Lua cheia, os cientistas explicam as fases lunares. Como apenas metade da Lua é iluminada pelo Sol, nós vemos uma quantidade variável dessa metade. O que eles nem sempre explicam é o efeito dessas fases sobre a vida terrestre. Por que a prática de alguns tipos de Yoga eram considerados perigosos durante a Lua cheia? Um número maior de bebês nasce na Lua cheia? Será que a órbita da Lua de 29 dias e meio terrestres, o mês lunar, influencia o ciclo menstrual? Para os homens primitivos, a Lua cheia significava mais luz para suas caçadas. Existe uma teoria de que isso conectou o ciclo menstrual ao ciclo lunar. Enquanto o homem caçava, a mulher podia manter-se infertil. Mas nos dias negros da Lua Nova, quando os homens estavam em casa, a mulher deveria estar fértil para a sobrevivência de nossa espécie. Na natureza, uma vez por ano, as larvas palolos sobem até a superfície do oceano para o acasalamento, uma noite antes de uma Lua Nova, presa fácil para os moradores destas ilhas dos mares do sul. Os corais crescem na grande barreira de recifes. Isso acontece apenas na Lua Cheia em novembro, o sinal lunar para mil espécies se reproduzirem. Quando as marés estão mais altas, na Lua Nova e na Lua Cheia, as tartarugas marinhas vão até as praias durante a noite para botar seus ovos, na época mais segura para chocar seus filhotes. Assim como a Lua influencia as marés, as marés também influenciam os hábitos. Estes caranguejos emergem de seu esconderijo sob areia somente na maré baixa. Nas Ilhas Galápagos, iguanas marinhos antecipam as marés baixas em até duas horas. Isso dá a eles uma vantagem para chegar às áreas onde encontram alimento, que compartilham com as focas. As plantações vinícolas da França. Os agricultores daqui acreditam que na Lua Cheia a influência lunar é grande e a energia máxima é transferida para as uvas. Portanto, na França, os agricultores gostam de colher as uvas durante a Lua Cheia e prepará-las na Lua Nova quando a influência lunar, acreditam eles, é menor, os sedimentos são menos perturbados e o vinho fica mais límpido. A vida na Terra é sem dúvida dominada pelos ritmos da Lua. A questão que está surgindo agora é se o impacto que formou a Lua pode ter acelerado a vida em si. Groenlândia, 1999 e uma incrível descoberta. Estamos voando para um acampamento nesta remota área do oeste da Groenlândia e podemos chegar aqui apenas de helicóptero e do acampamento vamos andar até o local onde encontraremos o capítulo 1 da história da Terra. 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás esta área rochosa fazia parte do fundo do oceano. Um inuit nativo Minnick Rosen é o primeiro a descobrir seu segredo. Esta é a mais antiga esta é a mais antiga rocha da Terra este é o material mais antigo que você pode pegar nas mãos e se você quiser tocar algo mais antigo do que isso vai ter que ir até a Lua para encontrá-lo. Mas a pedra lunar apesar de antiga não guarda pistas sobre a vida. Na Terra a rocha da Groenlândia encontrada por Rosen traz novas informações e esta é sua grande descoberta. Suas camadas possuem carbono evidências de um plâncton complexo. Esse plâncton existiu há muito tempo 200 milhões de anos antes da data previamente estimada para o início da vida puxando esta data para mais perto do impacto formador da Lua. Foi realmente uma experiência incrível porque seres vivos não deveriam existir naquela época e se existissem definitivamente não deveriam ser em formas de vida que teriam existido em alto mar. Previamente acreditava-se que os seres vivos primitivos existiam apenas em ambientes extremos alimentando-se dos gases de vulcões submersos. Este homem explica de forma brilhante as descobertas da Groenlândia. Como membro da National Academy ele é consultor na área de ciências para o governo norte-americano. Norman Slip acredita que o impacto do Orfeu responsável pela formação da Lua deu origem à vida. A Terra Marco I morreu na colisão com Orfeu. Esta é a Terra Marco II. Se estivéssemos na Terra Marco I estaríamos agora sob 3 quilômetros de água. Não teríamos oxigênio para respirar. A teoria de Slip é radical. Orfeu acabou com metade dos oceanos da Terra Marco I e criou uma nova atmosfera. Muito provavelmente existia vida aquática em nosso protoplaneta. A Terra Marco I tinha bastante água e Orfeu podia ter vida também. Mas aquele impacto não fez nenhum refém. O impacto restaurou completamente a Terra para um novo começo. Qualquer forma de vida que existia tanto na Terra quanto no Orfeu teve seu fim na colisão. Mas ele acredita que Orfeu na verdade incitou a vida na Terra. Deve existir uma conexão direta entre a continuação da vida na Terra e o impacto que criou a Lua. Slip acredita que como a Terra Marco I Orfeu possuía um núcleo de ferro. No computador estes núcleos são azuis. O impacto foi tão violento que eles se fundiram. Quando Orfeu colidiu grandes quantidades de ferro foram misturadas à Terra. O ferro reagiu com a água produzindo hidrogênio e isso produziu uma atmosfera redutora que é essencial para o desenvolvimento da vida. Passe eletricidade através dela como relâmpagos e os precursores da vida podem ser criados. Em 1952 um famoso experimento demonstrou exatamente isso. Hal Urey e Stanley Miller criaram aminoácidos simples num tubo de ensaio. Mas sua pesquisa perdeu a força quando seus colegas insistiram que a Terra antiga não possuía as condições certas. Uma atmosfera chamada redutora. Mas agora sabemos que o impacto de Orfeu pode ter produzido essa atmosfera. Mas vamos supor que não tenha existido nenhum impacto. Como nosso planeta se desenvolveu? A Terra Marco 1 seria apenas um oceano. Você poderia ver alguns poucos e pequenos pedaços de terra despontando no meio da água como um pedaço do Tíbet. Talvez o topo do Havaí e do Monte Everest, mas a superfície seria basicamente coberta de água. Sem o impacto definitivamente não teríamos seres humanos na Terra. Esse documentário poderia estar sendo feito por outras formas de vida, mas com certeza não seriam humanos. Nós podemos apenas especular em relação às criaturas que evoluíram na Terra Marco 1. É realmente curioso tentar descobrir como seria a vida na Terra. Seria possível a existência de seres inteligentes? Se não tivesse existido o impacto que formou a Lua, acredito que a vida no solo seria muito diferente. Na verdade, poderia nem existir vida em terreno seco. E sem uma Lua, para diminuir a velocidade de nossa rotação, a Terra seria um local hostil e sem controle. Você teria uma Terra que giraria muito rapidamente. Com apenas o Sol e sem uma Lua, os dias passariam muito rápido, cerca de três vezes mais rápido do que hoje. O nascer e o pôr do Sol seriam muito mais rápidos. Tudo o que acontece durante o dia assumiria uma velocidade muito maior. E um clima absurdo. Ventos soprando a centenas de quilômetros por hora. Tempestades de areia intermináveis. Nenhum ser humano conseguiria sobreviver aqui. Então, você realmente precisa se voltar ao meio ambiente aquático e pensar, bem, o que no mundo aquático pode ser considerado inteligente? Os polvos e seus parentes são todos um pouco inteligentes. Eles podem fazer coisas como construir pequenas casas por si mesmos com seus tentáculos. Eles podem, até certo ponto, ter sentimentos. Possuem olhos que são quase sósias dos olhos dos vertebrados. Eles são absolutamente fascinantes. e então você tem um tipo de imagem de que cefalópodes como o polvo, a lula e assim por diante seriam os verdadeiros gênios de uma terra sem lua. Mas mesmo com a lua, apesar dos cefalópodes não terem se desenvolvido para dominar a Terra Marco 2 ou mesmo nossos oceanos, a maioria morreu no impacto de 65 milhões de anos atrás, que acabou com os dinossauros. Extinções em massa ocorrem aproximadamente a cada 100 milhões de anos. No passado, a lua poderia ter protegido a Terra de tais impactos, mas pelas estatísticas as chances eram muito pequenas. Na condição de bióloga evolucionária eu não ligo muito para estatísticas. Tudo que precisa é de um único impacto que teria afetado a evolução. E o fascinante é que não existe maneira de prová-lo. Poderia ter existido uma situação na qual a lua realmente nos protegeu, que na verdade nos teria salvado estando no lugar certo na hora certa e interceptando um impacto que de outra forma teria causado graves danos à vida da Terra. Em outras palavras, causado uma extinção em massa. A lua pode ter salvado o nosso planeta e agora está para se transformar na pedra de apoio para outros planetas. O acaso é um aspecto muito importante no desenvolvimento de um planeta. A lua pode ser vista como um sinal de sorte. Se um pequeno grão de areia fosse deslocado só um pouco no início da história do crescimento planetário, mesmo que só pela espessura de um fio de cabelo, isso teria seus efeitos numa colisão um milhão de anos depois. Orfeu poderia não ter atingido a Terra. Isso poderia ter levado Orfeu até Vênus. Isso poderia ter produzido um sistema que seria muito similar ao sistema terrestre do nosso planeta atual. Só que Vênus ficaria com a grande Lua em vez da Terra. Deixando qualquer vida inteligente na Terra sem meios de sobrevivência. 3, 2, 1, 0. E lançamento da nave espacial Lunar Prospector numa viagem para redescobrir a Lua. Mas como temos a Lua, temos a chance de colonizar o sistema solar e estamos a caminho novamente. Eu sempre olhei para a Lua como um mundo completo. As pessoas costumam se esquecer de que ela é um mundo. É um lugar muito grande. A área da superfície da Lua é igual à América do Norte e do Sul combinada. Mas apesar das sondas e das seis missões Apolo, nosso parceiro celeste continua a ser um estranho para os humanos. Aqui estamos com um mundo completo e quase não conhecemos nada sobre ele. Faço uma analogia com frequência de que se você tivesse seis equipes espalhadas pela Califórnia e eles trabalhassem em três dias, você nunca teria encontrado ouro nem teria encontrado petróleo. E você nunca teria encontrado água. Água entregue há bilhões de anos, segundo acreditam por cometas. O gelo pode ainda estar preservado no interior de crateras escuras dos polos lunares. A pista foi dada em 1998, quando a sonda de Binder, Lunar Prospector, encontrou hidrogênio, um possível sinal de água. A quantidade de água sobre a qual estamos voando agora pode equivaler aproximadamente àquela que acreditamos estar congelada nas regiões polares da Lua, utilizando os dados do Lunar Prospector. Se este for o caso, então estamos prontos para uma colonização lunar. Se a água for confirmada, ela vale seu peso em ouro. Nós queríamos que as pessoas voltassem a estudar a Lua e compreendessem que este é o futuro da humanidade, o começo da colonização do Sistema Solar. Acredito que o Prospector está realizando essa missão. Eu gostaria de ver a humanidade na Lua, gostaria de ver a humanidade espalhada através do Sistema Solar. Esse é o ponto de partida. Quando o combustível do Lunar Prospector estava se acabando, Binder teve uma ideia. Decidiu mirar a sonda numa cratera do Polo Sul. Será que um impacto deliberado podia nos dar uma prova da existência de água? Infelizmente, não. mas foi um tiro no escuro. David Gump é a nova geração, um empresário do espaço que planeja uma missão à Lua financiada comercialmente. Em sua base no deserto de Mojave, Califórnia, Gump possui um protótipo de um foguete irreutilizável. Da órbita da Terra, ele lançará uma nave com o objetivo de procurar por água. Não possuímos prova concreta de que existe água na Lua e, portanto, nosso robô pousará provavelmente no Polo Sul, perto do local chamado de Pico da Vida Eterna. Portanto, nosso robô pousará provavelmente no Polo Sul, perto do local chamado de Pico da Vida Eterna e, em seguida, entrará numa dessas crateras escuras dos polos para ver se existe gelo que poderia ser recuperado para formar nosso primeiro oásis espacial. Se pudermos confirmar que existe água suficiente nos polos lunares, significaria que poderíamos reabastecer nossas espaçonaves lá, que missões até Marte e locais mais distantes do Sistema Solar finalmente seriam viáveis. Seria a primeira vez que poderíamos realmente viver fora da Terra enquanto exploramos o espaço. A visão de Gump depende da água lunar. Ela sustentaria a vida e a separação em hidrogênio e oxigênio líquidos poderia gerar o combustível do foguete. A Lua seria um porto espacial. Eu acho que a Lua é fundamental para a exploração do resto do Sistema Solar. O Sistema Solar é realmente um lugar enorme e ter um lugar para treinar e fazer testes com seres humanos perto de casa e pedir ajuda se tivermos algum problema é extremamente importante. Se você estiver a caminho de Marte e tiver algum problema, poderá ter... apoio. Se existir água, o próximo passo serão as colônias lunares, mas não os módulos apresentados pela ficção científica. Seriam mais como as estruturas de tijolo dos desertos mexicanos e do sudoeste dos Estados Unidos. Os pioneiros da Lua vão criar suas acomodações com a Terra Lunar. A NASA está tomando nota. A próxima vez que realizarmos uma viagem até a Lua, nossas roupas serão de alta tecnologia, mas vamos depender de recursos naturais básicos para nossas residências. A palavra de ordem é economia, aproveitando os recursos locais. As primeiras habitações da Lua podem ser parecidas com estas cabanas no Museu de Construção Tradicional da Califórnia. Cada quilo de material que carregássemos daqui até a Lua custaria de 2 a 3 quilos de ouro. Por esta razão, será muito importante utilizar o que já existe por lá. Tubos, cheios de pó da Lua e empilhados em espiral. parece irônico que estamos voltando ao passado da nossa história e então vamos realmente voltar na história. Vamos pegar o melhor do que a civilização nos deu e transportá-lo para o futuro. Como a montanha russa? Aqui, o arquiteto espacial Tangavello encontra o cientista de foguetes Antony Zupero. O tópico é o transporte e a forma mais barata de partir da Lua. Você acha que isso vai ser parecido com o que vamos encontrar na Lua? Acredito que sim! Isso seria capaz de nos lançar da Lua? Uma viagem magnética de levitação que nos colocaria um caminho para a Marte. A NASA está financiando o projeto. Com o sexto da gravidade da Terra, seria 100 vezes mais barato lançar veículos espaciais a partir da Lua. Mas imagine passar três anos aqui dentro a caminho de Júpiter. O espaço é horrível. Você precisa ter alguma gravidade ou seu sistema imunológico não funciona. Seus ossos ficam frágeis. Precisa da gravidade. A única forma de ter gravidade é ter esse grande giratório aparelho onde você será tirado contra as paredes. E é isso que Zúper o planeja. Um gigantesco anel inflado com gelo da água da Lua. Gelo armazenado numa estação de abastecimento na órbita lunar. Você não vai construir sua nave espacial. Você vai enchê-la. Você tem um saco plástico do tamanho de um estádio de futebol que se parece com um enorme pneu e você enche suas paredes com água e está pronta a sua nave espacial de gelo. O anel gira e dentro dele os viajantes possuem a gravidade. Água em gelo armazenada nas paredes gera energia para o foguete. Para o retorno o reabastecimento seria realizado numa das ruas geladas de Júpiter. Eu nunca imaginaria que um foguete movido a vapor, uma tecnologia antiga, levaria cem vezes mais do que o melhor dos foguetes e isso significa que você levaria cem pessoas daqui até Júpiter e para todas as luas de Júpiter, Ganymedes, Calixto, Europa. Absolutamente incrível. Tudo o que Zúper precisa para fazer seu foguete a vapor é a fonte de energia de um submarino nuclear. Ele também pode recrutar alguns tripulantes de submarinos. Os submarinos foram as primeiras plataformas para os quais o programa espacial se voltou para descobrir como as pessoas reagiriam a viagens longas em isolamento. E eles aprenderam muito com os tripulantes. E acredito que o tripulante de submarino é o tipo de pessoa que estaria interessado em fazer alguma coisa e que encontraria oportunidade nesse projeto. O problema enfrentado no momento é o fator nuclear. O mundo que permitiria naves espaciais com propulsão de explosão nuclear seria muito diferente do presente. Armas nucleares seriam completamente abolidas. Se conseguíssemos atingir essa ordem social pacífica, oportunidades maravilhosas surgiriam. Como o iatista, Sollen faz um paralelo com sua própria nave espacial nuclear, Medusa. Bem, o que este belo iate da America's Cup, American One, possui em comum com a espaçonave Medusa é a vela triangular. A vela triangular é uma vela muito leve e sada acima da embarcação e é controlada diretamente pelo vento. No caso de uma nave espacial, esta vela seria controlada por uma série de explosões nucleares. A Medusa precisa da Lua porque as explosões nucleares que impulsionam a vela estão envolvidas com a Terra lunar. A nave Medusa pode viajar a dezenas de milhões de quilômetros por hora. A Medusa é capaz de tornar possível a viagem interplanetária em espaços de tempo razoáveis para os seres humanos. Ela pode até nos levar às estrelas. E entre estas estrelas, existem planetas que estão se desenvolvendo como a Terra? Ou será que este crescimento depende da sorte que tivemos com a criação da Lua? Agora que estamos descobrindo planetas entre outras estrelas, qual é a importância de uma Lua na criação de um meio ambiente como o da Terra? Se existirem 100 planetas entre outras estrelas, com 50 dos planetas parecidos com a Terra, será que estes 50 planetas possuem as mesmas condições da Terra ou você só consegue esse tipo de ambiente quando possui uma Lua ao seu redor? recentemente, começamos a fazer a seguinte pergunta, qual a possibilidade de se formar um planeta como a Terra com uma grande Lua como a nossa em outros sistemas solares? Esta é uma questão crítica, porque a Lua parece ser um elemento de extrema importância para a vida e a estabilidade climática em nosso planeta. E para responder a esta pergunta, qual a possibilidade de ter outras Terras? Precisamos da resposta para outra pergunta, qual a possibilidade de ter outras Luas? Até o momento, mais de 20 planetas foram identificados entre outras estrelas, nenhum como a Terra. Um dia, talvez a bordo da nave Medusa possamos encontrar um tranquilo planeta azul com uma única e grande Lua. de terrasо e grande Lua. E grande Lua. E grande Lua. E grande Lua.